E aí galera, vocês lembram no vídeo da semana passada que a gente falou das diferenças do comportamento de gays e lésbicas nos aplicativos de pegação? Não. E aí, o que vocês estão falando da gente? Calma gata, calma, a gente só tá falando de um estudo que mostra o comportamento de gays e lésbicos no primeiro encontro. Só que a gente decidiu testar se essa pesquisa realmente funciona na vida real. E aí a gente tem aqui duas cobaias, aqui tem um gay, aqui tem uma lésbica... Ela tá com a cabeça raspada aqui, acho que a lésbica é você, né? Não, mas agora sem fazer brincadeirinha com estereótipo, aqui tem uma lésbica, Mariana Zink, e aí Mari? Beleza? E aqui tem um gay, Rafa, como é que você tá? Tudo bom? Eles vão testar os aplicativos de encontro um do outro por uma semana. Vai ter nudes? Vai ter nudes? Você costuma mandar nudes nesses aplicativos? Não, nunca mandou nudes. Nude não conquista ninguém. Ah, nunca mandou nude? Não, já mandei, mas nunca conquistou. Até porque se ele for falar que nunca mandou nude, aqui na minha frente vai falar... Já mandei, gente. Tô bem que o nosso não tá aqui, na verdade. Nossa, que bom, né? Que bom. A gente conversa depois, velho. Ai, meu Deus. Qual a sua expectativa, assim? Eu sinto que eu vou ver muita piroca, 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 piroca. Pois é, vamos ver se essas expectativas vão se confirmar ou não. E aí, gente, tudo bem? Tô registrando hoje a minha primeira experiência com o Hornet, que eu acabei de instalar aqui no meu celular. E vamos ver, vai ser a primeira vez que eu vou entrar, vamos ver o que acontece. Primeiro, vou explicar um pouquinho como eu resolvi me portar nesse experimento que o Pedro propôs. Eu acho que a gente nunca deve estimular perfis feitos por aí ou usar fotos de outra pessoa sem autorização. Autorização. Foi uma coisa consensual das pessoas que estão participando desse experimento. Então, eu estava realmente interagindo como se fosse a Mari nesses casos. Será que tem que colocar aquelas coisas tipo o bate-papo da Duol? Rafa, 20 anos, Vila Mariana, 18 centímetros? Um. A primeira coisa que eu notei é que os aplicativos gays estão milhares de anos à frente em termos de usabilidade. Eu não sei mexer nesse negócio, que complexo. O que são fotos privadas? O aplicativo parece que ainda está em fase beta, assim, de tantos erros que tem. Cadê os machos? Ah, Xê, o que será que eu escrevo sobre mim? O que que pergunta? Idade, etnia, altura, peso, posição. O que eu notei foi que, óbvio, tem muito menos perfis. A gente vê bastante peito. Peitoral, né? Ali nas fotos do começo. As meninas, eu acho que não participam tanto, assim, dos aplicativos. Bastante gente, né? Tem bastante gente. Gente do céu quanto óbvio. Demorou muito para as meninas começarem a interagir com a Mari. Não fazem cinco minutos que eu entrei nesse aplicativo e eu já recebi uma mensagem aqui de um rapaz sem camisa e ele escreveu para mim, tesudo. Só assim, no final do primeiro dia, é que eu recebi uma cutucada. 45 mensagens de um dia para o outro. Que pessoal intenso, né? Você sabe quanto tempo demora para você desenvolver uma conversa com uma outra menina? Uma só. E só depois, no segundo dia, que eu comecei a ver que as meninas estavam olhando o perfil da Mari. Eu acho que eu não quero mais brincar. Curte fuder um cu? Logo depois de eu ter respondido, tudo bem também. Meus dias passaram e ficou muito mais fácil de interagir com as meninas. Ainda assim, eu não sei se é uma inabilidade minha de conversar com as pessoas, mas assim, sério, eu não sei puxar assunto. E aí, fera, beleza? Beleza? Uma coisa legal também é que muitas meninas falaram sobre essa coisa de conhecer pessoas, falando que ainda não tinham experiência, que estão se descobrindo. Então, eu acho que talvez, às vezes, para a mulher lésbica, esses aplicativos facilitam o momento de descoberta. Eu sei que para os homens já virou carne de vaca aplicativo de pegação, né? Daí, eu chamei um, falei, e aí, beleza? Não sei o que. Aí, ele pegou e mandou, ah, não curto caras afeminados. O que é isso, né, pessoal? É homofobia, né? A gente fala isso aí, está no aplicativo gay, uma bela de homofobia, meu amigo. Já escrevi um textinho lá de como, né, ele está sendo homofóbico com a própria classe, e isso não é legal. Já respondi e ele me bloqueou. A menina está perguntando como faz para me achar no YouTube. Mari, você está no YouTube, é um vídeo, tem vários vídeos, né? O outro mandou um... GP, dinheiro? Ah, não. Autorizo seu acesso às minhas fotos privadas. Agora está começando a ficar divertido. Ai, gente. Vamos ver o que a gente vai ver aqui. Menino! Gente do céu! Achei que fosse ver uma parte do corpo, eu estou vendo outra. Gente, um monte de gente permitiu acesso às fotos privadas e eu nem pedi. Eu já achei meninas de diferentes bairros. Eu não sei se é uma impressão minha, porque eu acho que como tem muito mais homens com perfis em aplicativos gays, você acaba, quando você está num bairro, você só encontra pessoas daquele bairro. Eu achei que mulheres é muito mais diverso. Pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes idades. Eu achei isso bem interessante também. Olá! Tudo bem? E você? Ah, eu quero mandar uma pergunta diferente, sei lá. Conte-me uma coisa que você nunca contou para ninguém. Conte-me. A moça falou assim, o que faz de bom? Da vida? De trabalho? Aí eu falei para ela, dizem que o Osasco é a cidade do cachorro quente. Beleza, o cara mandou. Beleza. Ela perguntou, você gosta de cachorro quente? É isso, gente. Rafael fazendo conversas produtivas. Olha, o cara lá do... Eu mandei lá. Conte-me algo que você nunca contou para ninguém. Que bom, estou ótimo. Conto? Haha, quero você. E aí, como resolvo? Olha, esse daqui é bem legal. Esse cara tem várias fotos de rosto. E muita piroca. Mais um que permitiu acessar suas fotos privadas. Não é mesmo? E as meninas foram super educadas. Mais um que permitiu acessar suas fotos privadas. Que pessoal dado, né? A gente nem pede de já estar aí ganhando um monte de coisa. Mas elas já queriam trocar o WhatsApp, assim, na primeira hora. Depois de duas perguntas, elas já queriam trocar telefone. O que eu acho que não é um gay hoje em dia não é tão comum. Porque todo mundo já coloca no perfil lá do Hornet, do Grindr. Não tem WhatsApp, não coleciona o número de WhatsApp. Qual o seu signo? Agora a conversa vai ficar boa. Então as meninas foram muito mais diretas em pedir o número do WhatsApp. E continuar a conversa por celular. E eu acho que talvez também seja uma coisa meio de segurança. Para saber que não é um perfil fake, sabe? E agora, no momento, 63 mensagens novas. Outra coisa que eu entrei e comecei a conversar com algumas das meninas. É a quantidade de casais no aplicativo lésbico. Falaram pra mim que é muito comum ter casal hétero. Em que estão buscando novas experiências. Fazer menagem. Uma delas falou pra mim assim, acho tremenda cara de pau esses tipos de pessoas. Que querem realizar fantasia. Aquela era uma dama. Você deve ser muito engraçado. Toma aqui uma foto do meu. Isso é uma coisa que eu acho que deve incomodar muito as meninas lésbicas. Porque nem sempre uma mulher que tá aqui é uma mulher lésbica que tá afim de conhecer outra. Provavelmente é a namorada de um cara hétero que tá lá querendo satisfazer a vontade dele. E tá servindo de cobaia ali, de isca, pras meninas lésbicas. Achei isso uó. Mais fotos privadas. Galera, eu não pedi. Novamente, eu não pedi. Pra ninguém. Gente. Sabe? Cadê? Eu quero achar o rapaz que eu estava conversando aqui. Tanta mensagem, né? Que é um pouco difícil aqui. E achar um com quem eu consegui conversar e tal. Bom, eu acho que o saldo desses três dias é... Muita piroca, 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 piroca. Muito oi. Muitas partes do corpo. Mais do que palavras, eu diria. Muitas partes do corpo. E as meninas não têm aquela mania péssima do homem gay. De colocar lá aquela foto sem camiseta, sem rosto. Que a galera é direta no assunto, né? Só mostrando os mamilos. Não consegui saber o signo de ninguém. Não consegui saber o grande segredo de ninguém. Porque sempre que eu perguntava. Ah, me conte o segredo seu. E pá! Toma foto daquilo. E as meninas aqui são super diretas. Elas todas, absolutamente todas, mostram o rosto. Foi uma experiência interessante, intensa, assim. Eu não recebi nenhuma nude voluntariamente. E obviamente que eu não ia pedir de maneira nenhuma. Não ia expor as meninas a esse tipo de coisa. Quando eu não queria, tava chegando mensagem, 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 mensagem. Muitas pessoas conversando. O número de perfis no aplicativo, nesse aplicativo que eu consegui entrar, é infinitamente menor do que o que eu vejo em aplicativos gays. Eu diria que é mais fácil, né? Ser homem e ser solteiro. Porque as opções estão aí. Você não precisa fazer nada. Você preenche três informações do seu perfil, bota uma foto lá e... Me parece que, pros homens gays, algumas liberdades, como essa liberdade sexual, essa proatividade, essa coisa de falar logo, de chegar, chamar junto, não é uma coisa que as mulheres gays conseguiram ou ainda conseguem como a gente. Então esses aplicativos ajudam muito as meninas mais tímidas, as meninas que estão se descobrindo. Também as conversas não chegaram a nenhum ponto sexual, assim. Então é isso, eu adorei fazer e... Obrigado pela oportunidade de participar desse experimento social. Obrigado pelas meninas que conversaram comigo. E... Um beijo vocês na próxima. Beijo. E galera, o que vocês acharam do resultado desse teste, hein? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, o Nelson também. E a gente vai comentar alguns comentários de vocês nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, principalmente no Snapgram. E também vai rolar sorteio do meu livro. Quem quiser, também tem o link pra comprar aqui na descrição desse vídeo. Se você se comporta mais como gay, como lésbica, o que você acha dessa coisa dos meninos mandarem tantas nudes, desbloquearem as fotos sem ninguém pedir, das meninas realmente não serem tão presentes nos aplicativos, quero saber o que vocês acham, comentem aqui que eu também vou responder. Lembrando que aqui tem vídeo toda quarta e todo domingo, a não ser quando dá alguma coisa errada, tipo nessa semana que a gente acabou lançando em outro dia. Mas enfim, tem sempre vídeo, toda semana, fica ligado aqui no canal, se inscreve, coloca ali o sininho pra você receber notificação. E acho que é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!